Legendas por TIAGO ANDERSON Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um gameplay Deve ser vez temos aqui o Dead Space 3 Ainda não experimentei o jogo Vou pela primeira vez experimentar o jogo com vocês Cá está Ora connecting, que é que será que sairá daqui do Dead Space 3? Seja como for, é sempre um jogo épico Temos co-op, campanha, solo campaign, new game, settings Download content extras Vamos então aqui para solo campaign Ok, vamos ser casual Whatever Vamos ver toda esta full motion então Oh Um dos dos pesquisadores Michael Altman O que foi questionável O que foi chamado de morte A matéria A matéria E criou A matéria E foi criada após o desastre do Marka do Marka, a gente se encontrou a partir de uma falta de recursos. Desperado, ele tentou replicar o Marka do Marka do Marka em uma tentativa de cumprir as energias limitadas por si mesmo. Os registros desta era são tão claros, mas agora sabemos que a replicação foi sucesso, mas o custo é muito alto. O Marka do Marka foram todos escutados, escutados em lugares segredos do universo, onde, para todo o nosso benefício, eles poderiam ficar. Mas 200 anos depois, durante uma operação legal de mineração no Aegis VII, o planeta de U.S.G. Ishimura ensinou uma das escutadas. Um Marka do Marka. E com isso, o começo de uma nova onda de Marka do Marka. Um grande sobrevivor daquele incidente era um engenheiro chamado Isaac Clarke. O Marka falou para ele, e deixou ele com um dono. Um brilho mental do Marka do próprio Marka. Isaac foi capturado e torturado pelo EarthGuard. Sua mente foi pesada para o segredo do Marka do Marka. O Programa do Marka foi assim iniciado, e um novo novo construiu sobre o titano do Populoso. mas o desastre foi rapidamente seguiu. Ele conseguiu escapar, mas apenas apenas apenas. Não havia nada além do Marka, como o Aegis VII. devemos. Daquela época, a crise de Marka chegou até do Marka. E Isaac Clarke, o inteligente de Marka do Marka do Marka, ainda ou não, com a capacidade de construir ou destruir eles está em escondimento, determinado para retirar os marcas e tudo que eles adoram. Mas há esperança, um esforço de um planeta de trás, onde 200 anos atrás, alguém, de alguma forma, parou um marcar-upriso em suas trácas. Um clube do passado que pode salvar o nosso futuro. Agora, este foi o full motion de vídeo, muito interessante. Ora, vamos lá ver como é que vai ser o game play. Dead Space 3, é um jogo de electronic hearts e como é óbvio, não me vai desapontar. Já joguei a 1, muito interessante, gostei mesmo muito. E acho que o 3 vai ser algo também fora do habitual e que não nos vai desapontar com certeza. Cá está, Dead Space 3. Vamos lá ver então, aqui o belo game play. Mais ou menos um full motion aqui para a gente estar a curtir. Ora, junho de 18 de 2314. É apenas 300 anos, daqui a 300 anos basicamente. Seu-me ser um jogo natal! Maravilhati record! Beleza! Oworker está o acesso! Não sei o que estamos procurando. Fique-se aqui. Fique-se aqui. Eu não posso te dizer mais sobre isso. Não. Não. Você me deram? Você tem que ir. O que? Caralho! Não acredito. Grandes gráficos, antes de mais. Ora, press B and hold. Que louco, man. Muito brutalissimo. Epic mesmo. Grande jogão. De momento... Espetaco. Bate o pé, velho. Até isso. De momento estou a gostir. Você pode fazer isso? Oh, ele está dependendo de você. Você é jovem, certo? Certo. Eu não tenho balas. Você pode fazer isso? Oh, ele está dependendo de você. Você é jovem, certo? Certo. Eu vou te ensinar, Lloyd. Teste de andar para algum lado. Olha, fui por aqui. Estou enterrado até aos trenos deles. Está-se mesmo a ver. Ah, nem sei se estou a ir pelo caminho correto. Mas deduzo-se que sim. Bora. Fugimos agora um pouco aqui. Não temos estado. Olhinho azul. Ei. Olhinho azul tão bonito. Ele agora já corre um bocadinho. Bora. Está bem. No shift já estou a carregar. Sinceramente. Ele está-nos a dizer que este é que foi aos poucos e poucos. Ei, Doc. Eu encontrei-o. Está bem. Podemos entrar. Está tudo fechado. Olhe ao redor. Deve haver um caminho. Ah! Ah! Bom, bom. Estou a munição. Ora, R para fazer um reload. Nice. É ali. Botão direito para fazer M. Botão esquerdo para disparar. Ok. Isto não abre. Break to launch. Não. Break to launch. Break to launch. Ok. Head to open. Open. Exatamente isto. Que isto, men? Mas não tem nada porque não tem nada. Boa. Você está procurando para Cylinder. Você está procurar aqui. Não tem nada. 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 E a parte dele. добрado. Parabast Mind, nos estás procurando-a. Ok, cilindro! Eu estou aqui! Você vê isso? Vamos meter aqui na boca do lobo. Está-se mesmo a ver. O que é isto? Bro não, mano! É isso mesmo! Alta-reloads! Só o tronco aqui do gajo! Ai, espetálico! Não! Ai, isto te faz lembrar o Walking Dead, mano! O coi está a andar! Uou, 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 uou! Calma, velho! O Zé! E o manel anda assim, mano? Ah, está aqui outro e não vi, mano! Eu vi! Calma, calma, calma! Não me batas mais! Ai, eu estou sempre a fazer reloads atrás de reloads! É isso! Cabalos, oh pai! Faz falta, piste! Só tenho 20! Está aqui a lanterna de minha ligada! Não me vai aparecer um daqueles caramelos! Oi! Está cá! Estão! 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 Estou a ouvir, não estou a ver! E aí Zé! Iroze! Estou a trepar para cima, tem de ser, não é? Não dá-se mesmo a ver que eu vou me meter aqui na boca do lobo. Ok, que boda-sangue. Aqui não dá para ir. Já está morto. Ok. Agarra-te, Manel. Tu não largues isso e agarra-te bem. Tim, onde você está? Ei, Draco, estou agregando de um clifo. O que é 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 o Codex. É a clave para salvar tudo. Lá-te-me em um círculo e não para ninguém. Carrega-te no quê? Não é nada. Uh. Menos, é isso? Ai, 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 ai. Bora. Ai, arrasou-me a cabeça. Temos, não estão, não é nada. Está lendo à cabeça. Você está lendo à cabeça? Vamos lá. Vamos lá. Oh, é um círculo que está lendo. Eu estou lendo a cabeça. Um círculo de um círculo. Eu estou lendo a cabeça. Onde tu te foste meter, Manel? Onde está Dr. Serrano? Earl Serrano, sempre o Optimista. Ele disse que eu deveria levar isso para a cidade. Ele disse que ainda há tempo para parar. Nós perdemos o controle! E agora, pelo amor da Terra! E as colunidades soberanas! Temos que fazer o que é certo! Você ama a Terra, filho? Ah, e... Sim, sim, claro. Bem, feliz de ouvir isso. Ah, sacana! Mandou-me um time nos cornos. Epa, e se vai deixar uma arca, velho? Bem, mas já é um pouco baixo de trabalho e não te vou matar. E agora? Sacana, velho! Não tem cabelo! Colónio é um fico! Eles vão se sentir bem! Eu acho que agora ele está por agora. Ei, eu estou aqui! Não tem cabelo! Por favor! Tão falto no! Pelo menos hábitos tenhamро! Ele está em uma hora de qualquer um pouco. O que você vai falar em algum lugar, mas vou dar a uma hora de ter um tempo. É que será uma hora de você terá um tempo... A hora de você terá um tempo! A hora de você terá um tempo... Vale a hora de você terá um tempo tu? Deu tempo, mas está em um tempo pra tudo terá um tempo. Eu tenho que dizer, eu tenho que cuidar de você, ok? Ah, pronto, já o vei na boca. Quem é que estás, pá? Quem é que estás, pá? Ui. Eu não tenho muito tempo, então eu quero fazer isso breve. Eu entendo que você é algo de um experto em marcas. Você criou um. Eu não fiz nada. O seu governo me fez. E você também destruiu, por isso que estamos aqui. Eu tenho um trabalho para você. Não. Não! Eu estou terminado com isso. Você encontrou alguém outra para o seu suicídio, Mish. Nós fizemos, antes de perder contato com ela. Ela nos disse a encontrar você. Ali, onde ela é? O que você fez com ela? Onde ela é? Os unitólogos têm prestado a força intercom. Nós não conseguimos ele. Capitão, não há tempo. Eu tenho que ir. Ela está em casa, Isaac. Eu não posso ajudar ela, se você me ajudar. O que eu quero fazer? Ficou um pouco nudo. Ok. 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 Pronto, basicamente então, o gajo conseguiu nos contratar... Para uma missão suicida. Sei lá vi... E pulo isto, agora jogamos com o Isaac. Pronto, cá estamos nós, vamos apanhar aqui isto, e usar aqui isto, cá está, capítulo 1, Rude Awakening, Isaac's Apartment, pessoal, basicamente é isto, Dead Space 3, bom jogo, muito interessante, espero que tenham gostado deste gameplay, pessoal, deixem os vossos comentários, sugestões, terei todo o presente em responder, não se esqueçam para quem não subscreveu o canal, subscreva o canal, é gratuito, não custa nada, resumindo e concluindo, não se esqueçam também de poderem me adicionar nas vossas redes sociais, e partilhem também estes meus vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos, e daqui é tudo, CCC Kobe, over and out, fui pessoal!